O que a Prodan está fazendo para se ter uma educação mais digital no Amazonas? Bom, a Prodan, desde 2005, como foi colocado pelo Helder, ela vem desenvolvendo um artefato que atenda a área de educação, olhando a educação da secretaria para as escolas. Então, nesse viés, foi importante a Seduc ter trabalhado junto com a Prodan, porque nos deu a ideia de negócio e a gente, com um olhar técnico, entendeu que tanto a educação fundamental quanto o nível médio deveriam ter uma interconexão. Então, o primeiro sistema desenvolvido pela Prodan, ele fez com que tanto o ensino fundamental e o ensino médio se interconectassem. Então, no caso do Amazonas, especificamente, a gente tem o aluno entrando no fundamental e saindo no ensino médio, participando de uma única ferramenta. Então, aquele aluno que está no nono ano, quando ele vai para o ensino médio, ele já tem a sua matrícula garantida, todo o sistema de acesso dos pais para a matrícula é feito de forma automática pela internet. E aquele aluno que sai do ensino fundamental e vai para o ensino médio, ele não precisa se preocupar porque a conexão já é automática. Isso é uma versão nova? Vocês estão lançando uma versão nova desse sistema? Na verdade, esse sistema já existe neste formato. O que nós estamos fazendo é, saindo de uma plataforma antiga, que foi, como colocado pelo Helder, a plataforma natural da base, que nós já descemos para uma plataforma baixa, mas nós agora estamos usando uma plataforma nova de programação, que está sendo entregue agora em julho. Com isso, nós agregamos também a possibilidade de ter o diploma digital, e que o diploma digital é uma iniciativa, acredito que pioneira, dentro de sistemas para o serviço público, que vai levar toda a grade curricular do aluno, desde o fundamental até o ensino médio, até a sua formação no ensino médio, evitando a necessidade de você ter papel impresso e ter sempre uma condição de verificar a validade do seu diploma de forma eletrônica. Ou seja, o aluno leva consigo o seu diploma para onde ele for. Quando você fala, você saiu de uma inframe, quando a gente... Baixa plataforma. Baixa plataforma, e agora vocês estão usando uma nova linguagem de programação. E agora nós estamos usando uma nova linguagem de programação que nos dá a possibilidade, por exemplo, de ter um sistema totalmente parametrizável, que não era o caso do anterior, em função da linguagem utilizada. Com isso, nós podemos utilizar, por exemplo, em um estado que ele deseja fazer o controle da secretaria para a escola e em um outro estado que, por exemplo, deseja fazer das escolas para a secretaria. Vocês planejam vender esse serviço para outros estados? Planejamos fazer... Na verdade, a gente entra num formato colaborativo, fazendo uma troca, porque a gente sempre acha que imposto é uma coisa que já foi paga lá. E se já foi paga lá e a gente utilizou, nós estamos utilizando o recurso, que é também do próprio estado, que é a mão de obra da secretaria de educação, que nos auxilia tecnicamente para dizer assim, tem que ser feito assim, tem que ser feito assado, e a gente entra com o conhecimento tecnológico. E eu acho que funciona dessa forma. Mas vocês planejam que essa ferramenta vá para outros estados? A ideia é que a gente consiga levar isso para outros estados como um benefício do desenvolvimento dos estados através da ABEP até.